Qual é o real valor de um sonho? Ele percorreu mais de 1.600 quilômetros, ficou mais de 100 dias longe de casa, enfrentou gigantes e chegou a hora de fazer o caminho de volta, com o prêmio de quase 3 milhões de reais nas mãos. Vou fazer como é que tá o negócio do Rio Salvador lá. Tá pegando fogo. A gente acabou de chegar em Salvador com o Davi. Tem uma multidão pra celebrar o grande campeão do BBB 24. Acompanhamos a volta do Davi pra casa, junto com uma equipe que tá preparando um documentário, previsto pra estrear em breve no Globoplay. A vitória do BBB 24 é sua. Doutor Davi! A vitória do Davi marcou o fim de uma trajetória intensa dentro da casa, com posicionamentos firmes. Eu me acho um grande jogador e é por isso que eles querem me eliminar dentro da casa. Muita coragem. Não tenho medo de me entregar pro jogo, eu venho aqui pra jogar mesmo. E também enfrentamentos. Seu comércio, seu comércio, seu comércio, seu comércio. Seu confessionário, botão, prova do líder, me bota no paredão. Você é um moleque. Você é criança, infantil. Você é um moleque. Bala calabreso, calabreso. Antes de voltar pra Bahia, Davi conversou com o Fantástico no Rio de Janeiro. Por que que o Brasil te fez campeão desse programa? Rapaz, na minha opinião, acho que eu fui uma pessoa muito sincera ao decorrer do jogo, tô desde o início. E por eu ter minha personalidade forte, né, eu não levo desaforo pra casa, sou uma pessoa que eu sou sincera, sou verdadeira, sou amigo. Eu tenho minhas qualidades, tenho meus defeitos também, que ninguém é perfeito, mas a gente vai jogar com quem a gente é. Não existe cartilha pra jogar o Big Brother, sabe? Qual foi o momento mais difícil pra você ali dentro? Poxa, foi quando a Lady jogou minhas roupas na piscina. Tô baixa, agora tô sendo subterrâneo com você. Por quê? Porque quando eu me vi entrando na água, pra pegar minhas roupas, eu me senti invadido. Eu acho que aquilo não se faz com ninguém. E graças a Deus eu pude obter todo o controle necessário pra poder deixar a situação mais tranquila e amenizar todos os fatos que poderiam vir a ocorrer ao longo do processo. E todo mundo tava dizendo que o caminho que você tava percorrendo era um caminho equivocado. Você chegou a se questionar em algum momento ali sobre a conduta que você tava tendo? Em alguns momentos, sim. Eu assumo que ninguém é perfeito na vida. Todo mundo tem seus defeitos. E eu tenho meus defeitos. Só que os meus defeitos, eu procuro corrigir eles, sabe? A postura estratégica de jogador ficou na casa. Aqui fora, o Davi tá tomando a dimensão da importância de vencer uma edição do Big Brother Brasil. Um jovem de 21 anos, preto e periférico. Eu sofri muito racismo. Eu sou preto, eu sou uma pessoa preta, né? Eu sou um jovem que vim da periferia, né? De lá de Salvador, do bairro de Callezeiras. E tipo assim, dar essa virada de chave, né? Me faz eu me sentir assim, representando milhões de negros que existem nesse país, né? Esse é um recado que eu queria passar pra todos os jovens pretos que sofrem racismo no Brasil. Que o negão também consegue chegar no topo negro, tá bom? Então, luta, guerreia, dá pra cima aqui. Só porque a gente é preto que a gente não consegue. A gente é preto que consegue sim. A gente vira doutor, médico, advogado. Desde muito cedo, Davi colocou na cabeça que queria ser médico. Com 12 anos, mais ou menos, eu tive que parar de estudar pra poder ajudar minha mãe. Passava e via os meninos jogando bola. Eu falava assim, cara, eles estão jogando bola e estão estudando, estão se divertindo, estão seguindo o caminho de uma criança, de um jovem, como tem que seguir crescendo. E eu tô indo ter que trabalhar, sabe? Eu me via todos os dias distante de ser um doutor. E olhar pra trás e ver que um dia eu tava vendendo limão, tomate, cebola, pimentão, um carrinho com minha mãe, ela grávida. E eu disse pra ela, mãe, um dia eu vou ser doutor e vou te dar todo esse orgulho que a senhora merece. Ela bateu na minha cabeça e falou, você vai sim, meu filho, eu consegui. A gente acabou de chegar em Salvador, junto com o Davi, e ele vai dar um abraço na pessoa que ele mais ama no mundo. Boa noite, Angela! E quando a senhora abraçou ele, o que a senhora falou pra ele naquele momento ali do aeroporto? Aí eu disse a ele, meu filho, Deus te abençoe. É o que eu falei pra ele, né? Davi também, ele tá saindo do reality, né? De um momento muito duro, que ele passou ali, e eu aqui pretendo defender ele de todas as preocupações que eu puder. Quem esteve com o Davi o tempo todo foram o Matheus e a Isabelle, seus grandes aliados dentro do jogo. Ontem, eles também voltaram pras suas cidades. Foi festa e das boas, no norte e no sul do país. Manaus parou pra receber a Cunhamporanga, a terceira colocada. Nossa, é muito incrível, eu tô muito feliz, muito grata. Matheus chegou ontem à cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, e celebrou o vice-campeonato com um belo churrasco. Obrigado, vamos você! E hoje, teve churrasco também em Salvador. E agora? Um dia depois, chegou em casa, viu a família, abraçou todo mundo, como é que você tá? Então, agora mesmo eu tô conseguindo ter dimensão do que eu tô começando a viver, sabe? Você ganhou o BBB, e a sua vida pessoal também ganhou uma proporção enorme, principalmente na internet. O seu relacionamento com a Manny. Dentro da casa, você falava que Manny era sua companheira, sua esposa. Oi, meu amor, parabéns para a sala final, uhul! Tô lutando pelos nossos objetivos da vida aqui, a gente vai se casar. Na primeira entrevista que você deu, você disse que vocês estavam se conhecendo, e a partir daí, começou na internet uma especulação sobre o seu relacionamento com ela. E assim, a gente tá na fase do conhecimento, tá na fase de, a gente, né, ali, naquele, os beijinhos, né? Aí começou o vestido, na praia, ali, olhando o mar. Ih, que conversa é essa? Ontem, a Manny Rego postou nas redes sociais. Ela tirou a menção de que era esposa do Davi. Você chegou a falar com ela? Você chegou a ligar pra ela, mandar mensagem pra ela? Procurei ela várias vezes, procurei, liguei, mandei mensagem. O fato que eu falei assim, está se conhecendo, é pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente tá namorando, é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar pra se preparar pro casamento. E é isso que eu quero, só que aí já teve toda essa situação, essa polêmica. Algumas pessoas na internet estão levantando a hipótese de que você se afastou dela pra não ter que dividir o prêmio, porque vocês dividem uma vida juntos. Não, 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 jamais. Mas isso não cabe de mim, não. Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação. Ontem, a Manny chegou a Salvador e recebeu o carinho dos fãs no aeroporto. A gente procurou por ela hoje pra conversar, mas ela não atendeu as nossas ligações. Eu quero que ela se sinta amada, eu quero que ela se sinta bem. Eu quero ver o bem dela, sabe? Junto com você? Junto comigo. Se possível for, se ela ainda quiser, sabe? Eu quero. Mas também eu tenho que comemorar a minha vitória, né? Porque é um mérito, né? Foi uma honra. A festa que virou carnaval fora de época em Cajazeiras, bairro onde Davi nasceu e foi criado. A pergunta que não quer calar, Davi. O Pix já caiu? O quê? Esperando os milhões. Estou esperando. Estou querendo coragem pra abrir o celular, pra abrir essa conta aí. Porque quando abriu, eu não sei. E na hora que você abrir, que você vê aquele tanto de nuvem. Rapaz, vai dar uma... Vai, vai ser, vai ser. Vai dar nervoso. Ficar de zero, mas eu não vou não acreditar, cara. O que você pensa sobre essas palavras que você repetiu tantas vezes pra defender sua permanência ali? Garra, lutar, sonho e médico. É porque eu tive que ter garra mesmo pra lutar e pra cima, né? Tive que lutar todos os momentos, por mais que os momentos tenham sido difíceis ali. Sonho? O sonho, que é um sonho de ser médico que eu tenho desde pequeno. E a palavra mais falada? Mãe. Ô, meu Deus. Mãe, cuidado de minha mãe, né, cara? Mãe é... Quero dar todo orgulho pra ela. Quero ajudar ela bastante. Quero que ela seja uma pessoa próspera na vida. Eu quero dar o melhor pra minha mãe, cara. Eu acho que ela já sofreu muito na vida, já. Chorei muito. Já chorei muito, já. E agora... Agora eu tenho que colocar esse sorrisão no rosto mesmo, sabe? Eu tenho que estar feliz. Acho que agora é o momento de chorar. De felicidade. Passou agora. É o momento de felicidade, de estar alegre. E botar esse sorrisão no rosto tampado, porque agora sim eu vou poder realizar o sonho de minha mãe. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdos como esse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.